Recorde no agronegócio, exportações superam 50 bilhões de dólares e atingem marca histórica nos quatro primeiros meses deste ano. Alerta na saúde, Fiocruz detecta vírus semelhante a dengue tipo 3 no Brasil. Começam os preparativos para o G7 em Hiroshima, no Japão, e a TV Brasil já está por lá. Olá, bom dia. São 8 horas da manhã em Brasília, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula participa esta semana no Japão da reunião da cúpula do G7. A repórter Luana Karen está na cidade de Hiroshima e traz as informações para a gente. Bom dia, boa noite para você, Luana. É isso, Vanessa. Bom dia para todos vocês aí no Brasil. Aqui no Japão, são exatamente 8 da noite da terça-feira, portanto, dia encerrado aqui em Hiroshima. A cúpula do G7, grupo que reúne os países mais industrializados entre aqueles classificados como democráticos do mundo, começa na próxima sexta-feira aqui em Hiroshima. O G7 é formado por França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e Canadá. Estão convidados para esta edição Brasil, Austrália, Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Vietnã. Esta será a sétima vez que o Brasil participa como convidado da cúpula do G7. O presidente Lula, presente nas outras seis edições, chega a Hiroshima na próxima sexta-feira. Lula terá reuniões bilaterais com os primeiros ministros do Japão e da Índia e também com o presidente da Indonésia. Na reunião da cúpula está prevista a assinatura de dois documentos, um só com os integrantes do G7 e um outro documento que terá os integrantes do G7 e os países convidados. E o governo brasileiro tenta garantir que neste segundo documento o foco seja a segurança alimentar. O embaixador Maurício Lira falou sobre o assunto. Vamos ver. São dois documentos. Existe o documento do G7, que é uma declaração dos países do G7 e está sendo negociado um texto, que é uma declaração do G7 com os países convidados. E esse texto é basicamente sobre a questão do acesso ao alimento, segurança alimentar. Então, a nossa visão, e isso tem sido discutido, tem sido negociado o texto, é de que a ênfase desse documento deve ser, de fato, a questão da segurança alimentar, já que esse é o tema principal a ser discutido entre esses países. A entrega do imposto de renda termina em 31 de maio e a tecnologia está ganhando cada vez mais espaço na hora de acertar as contas com o Leão. Dos tempos da caverna para a era digital. Os vídeos fazem parte de uma campanha para desmistificar o receio do brasileiro na hora de encarar o fisco e de cair na malha fina. A declaração do imposto de renda evoluiu. O resto é história. A Receita Federal quer mostrar o quanto a tecnologia vem facilitando a declaração e o envio do imposto de renda, como a opção de receber até 85% dos dados já preenchidos. Ajuda bastante as pessoas no preenchimento da sua declaração, porque ela já traz muitas informações prontas, né? Fica fácil, basta complementar os dados ou fazer algum acerto que precisem. Mesmo com as inovações adotadas, muita gente ainda busca ajuda na hora de fazer a declaração. O movimento triplica nos escritórios de contabilidade nessa época do ano. Nesta firma, em Brasília, mais de 150 contribuintes deixaram a tarefa por conta dos profissionais. A declaração do imposto de renda ainda é uma declaração complexa, né? Porque você tem que declarar uma série de formações de saúde, de educação, dos seus dependentes. Precavido, este empresário sempre recorre ao serviço de um contador, mas reconhece o avanço ocorrido nos últimos anos no sistema de entrega de imposto de renda. Ele é muito rápido, fácil e autoexplicativo, o que é melhor. Quem ainda não fez a declaração precisa ficar atento, porque o prazo termina daqui a duas semanas, em 31 de maio. E mesmo para quem deixar para a última hora, poderá ter prioridade na hora de receber a restituição. Para isso, é preciso optar pela declaração pré-preenchida e indicar a chave PIX, para onde a receita deve enviar o dinheiro a ser devolvido. Essas pessoas não vão passar na frente daquelas que têm prioridade legal, né? Os acima de 60 anos, com molestia grave. Mas, diante dos demais, ela passa a ter uma prioridade maior. Alerta vermelho para dengue tipo 3 no país. A Fiocruz detectou um vírus semelhante ao da doença aqui no Brasil. O estudo feito pela Fiocruz apontou que um vírus da dengue parecido com o sorotipo 3 foi o responsável por quatro casos registrados no país neste ano. Três em Roraima e um no Paraná. Isso acendeu um sinal de alerta, já que o vírus sequenciado geneticamente se mostrou semelhante ao que circulou há mais de 15 anos no país. Uma nova introdução do dengue 3 vinda da Ásia. Não é um dengue 3 que circulou já nas Américas, ele é diferente. Essa introdução deve ter ocorrido entre 2019 e 2020. E estava circulando na América Central e agora a gente fez essa detecção no país em parceria com os laboratórios centrais de Roraima e do Paraná, que foi quem fez a primeira detecção. E nós fizemos a confirmação e a caracterização genética desses casos. O vírus da dengue possui quatro sorotipos e quando a pessoa é infectada por um deles, fica imune. Mas ainda é possível contrair dengue por um sorotipo diferente. A segunda vez que você tem dengue, existe uma possibilidade maior de fazer uma doença mais grave. Não é todo mundo que vai fazer, na verdade, uma parcela pequena da população que acaba fazendo doença mais grave, mas essa possibilidade é aumentada na segunda vez que você tem dengue. Os estudos apontam que essa nova linhagem do vírus encontrada já infectou pessoas nos Estados Unidos e na América Central. A preocupação da comunidade científica é de uma epidemia da doença no Brasil. A gente pode ter um aumento bastante importante no número de casos pela baixa imunidade da população relacionada ao tipo 3, pelo tempo que ele passou sem circular. E a população também precisa estar atenta às medidas de prevenção, como evitar a coma de água ao recorre do domicílio e outras medidas como utilização de referentes, telas nas janelas, para se proteger contra o Brasil. É hora de conferir algumas ações do governo federal nesta terça-feira. Vamos ver no telão o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participa da abertura do seminário Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, no Itamaraty. Um encontro para debater propostas para a região e um preparativo para a cúpula da Amazônia, que acontece em agosto, no Pará. O ministro dos Portos, Márcio França, anuncia hoje, aqui em Brasília, um aumento no repasse para a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e também, em detalhe, é um plano para o setor. E o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, apresenta hoje os resultados do primeiro trimestre de 2023 em São Paulo. Educação, infraestrutura e acordos comerciais são prioritários para garantir maior competitividade aos produtos brasileiros. A afirmação é do vice-presidente Geraldo Alckmin, que participou do 5º Fórum Paulista de Desenvolvimento. Embora o mundo seja globalizado, o comércio é intra-regional. Canadá, México e Estados Unidos, 50% do comércio é entre eles. A União Europeia, 60% do comércio é entre eles. ASEAN, 70% do comércio é entre eles. Na América Latina, é 26%. Nós temos que começar pelos vizinhos. E é para onde a gente vende caminhão, vende carro, autopeça, linha branca, produto com valor agregado, com produto industrial que agrega valor. Por isso, a primeira viagem do presidente Lula foi a Argentina e Uruguai. Precisamos recuperar o mercado da América Latina. E falando em comércio, as exportações do agronegócio atingiram um recorde histórico nos quatro primeiros meses deste ano. As vendas externas superaram 50 bilhões de dólares. Soja, carnes de frango e de porco, milho, celulose e álcool combustível. Estes foram os destaques das exportações do agronegócio nos quatro primeiros meses do ano. As informações são do Ministério da Agricultura e Pecuária e mostram um resultado recorde para o período. As vendas superaram 50 bilhões de dólares, um aumento de mais de 4% em relação ao primeiro quadrimestre de 2022. A China é a maior importadora da soja brasileira no mundo, respondendo por 70% das compras. Em relação às carnes de frango e suína, o gigante asiático também repete a liderança, superando 86 milhões de dólares em compras desses produtos no período. E o Ministério da Agricultura e Pecuária informou que foram detectados dois casos de gripe aviária no Brasil. Ambos são de aves silvestres que foram resgatadas e testadas no litoral do Espírito Santo. Com o diagnóstico, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro declarou estado de alerta de emergência. O alerta serve para aumentar a vigilância e a testagem de animais em todo o país, mas não altera a classificação do Brasil como livre de influência aviária de alta patogenicidade. E não deve causar sanções ao comércio de aves para o exterior. No site do Ministério da Agricultura, você encontra um material explicativo sobre o tema. São vídeos e textos voltados também para os cuidados que os avicultores devem adotar. Comprar um carro, uma moto ou uma casa, tudo isso exige disciplina, estratégia e planejamento. Essas são as metas da Semana Nacional da Educação Financeira, que ensina as pessoas a lidar com o dinheiro. A Semana Nacional de Educação Financeira vai até o próximo domingo, com diversas atividades, como palestras, cursos, oficinas e campanhas públicas para promover ações de aprendizado sobre a importância do planejamento econômico na vida de jovens e adultos. Todos os eventos gratuitos, lives, podcasts, cursos, seminários, e a gente concentra esforços para tentar alcançar um público mais amplo. Realizada desde 2014, a Semana ENEF deste ano tem como tema Resiliência Financeira e é apenas uma das ações da Estratégia Nacional de Educação Financeira. A Estratégia Nacional de Educação Financeira é coordenada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira, formado por diversos órgãos e entidades públicas, entre eles o Banco Central. E uma das iniciativas do Banco é o programa Aprender Valor, que tem o objetivo de ensinar aos estudantes de escolas públicas a melhor forma de lidar com as finanças. O projeto conta com mais de 22 mil escolas participantes, mais da metade dos municípios brasileiros. O grande diferencial desse programa é que ele leva a educação financeira da maneira como a base nacional, como o curricular, preconiza, que é ensinar a educação financeira não de uma maneira individual, como mais uma matéria nessa idade de sala de aula, mas a educação financeira ser ensinada de maneira transversal a português, matemática e ciências sociais. Só no Distrito Federal, são cerca de 160 escolas participantes, com mais de 1.500 professores cadastrados. Como eles fazem uma formação de educação financeira pessoal, muitos deles estão falando que agora estão fazendo melhor o seu planejamento, fazendo planilhas de gastos, fazendo listas antes de ir ao supermercado, que são coisas pequenininhas que a gente vai começando devagar. Lógico que a gente vai trabalhar o tema de acordo com a idade do estudante, de forma lúdica, usando muitos jogos. A Semana Nacional dos Museus, que começou ontem, reúne uma série de atividades em museus espalhados por todo o país. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, a presidenta do Instituto Brasileiro de Museus falou sobre a programação. São mais de 3.500 atividades na programação, entre exposições, ações educativas, música e cinema no museu, uma variedade imensa para um público diverso. Tem evento online, tem evento presencial, tem museu que é gratuito, tem museu que não cobre ingresso durante a semana. O efeito da semana é o efeito de política pública mesmo, em que a gente consegue ampliar a programação, diversificar essa programação e ampliar também o acesso. Então, ao longo dos anos, a gente viu não só o crescimento dos museus, mas também uma maior adesão, em especial nessa época, porque a divulgação dos eventos também se amplia. Para conferir a programação, basta acessar o endereço que aparece aí na sua tela. E uma última informação. Hoje, o presidente Lula participa, às 10 da manhã, da abertura do seminário Transparência e Acesso à Informação, Desafios para uma Nova Década em Brasília. A gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau.